Eu sou o Zé Trovão. Eu sou o Zé Ramos. Nós hoje estamos aqui, né, pra gravar mais um vídeo e hoje vamos trocar as vozes, né parceiro? Isso aí, vou fazer um teste, né? Só quero te dizer... Fecha a porta devagar, eu não quero ver você sair. Solte as asas pra voar, nada mais se prende aqui. As amarras da paixão, arrebente se você quiser. Vou abrir meu coração, pro amor de outra mulher. Só quero te dizer... Ninguém te amou, nem vai te amar assim. Você, por certo, vai lembrar de mim... Em cada boca que você beijar. Só quero te dizer... Não vai ser fácil de me esquecer. Você é um livro que só eu sei ler. Pois tive tempo de te decorar. Quando alguém for te abraçar E você sentir o seu calor Feche os olhos pra não sonhar Pensa em mim pra te chamar de amor O prazer vai explodir Te conheço, você vai gritar No desejo me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer... Você, por certo, vai lembrar de mim... Em cada boca que você beijar. Só quero te dizer... Só quero te dizer... Não vai ser fácil de me esquecer. Você é um livro que só eu sei ler. Pois tive tempo de te decorar.